Música Olá Youtube, olá meus amigos, um grande presente de volta para mais um unboxing de primeiras impressões Mas dessa vez o meu primeiro unboxing, a minha primeira resenha, a primeira vez que eu falo de um perfume da casa Abercrombie & Fit First Instinct, que é esse novíssimo lançamento Quero também confessar para vocês que eu não estou lançando todas as minhas esperanças nesse perfume Mas como vocês já sabem, eu posso estar errado Então vamos lá, abrir então o perfume, vamos romper o selo para revelar o que nos espera Música Bem, como eu já disse, eu não estou com todas as minhas esperanças lançadas nesse perfume Por esse motivo eu adquiri o frasco menor, esse é um frasco de 30ml Então se não é aquilo que eu espero, pelo menos o prejuízo é menor Então vamos lá, abrir o frasco e revelar o que nos espera Música Ok, então o lacre já foi rompido Essa é a embalagem do perfume, uma embalagem muito simples, uma caixa bem simples Nada de muito especial, não vou me reter muito nisso aqui Vamos para o que interessa, que é o aroma em si Para quem gosta do frasco, também gosta de colecionar frascos Eu gostei do frasco, é um frasco bem interessante Essa é a menor versão, a versão de 30ml Mas tem um detalhezinho aqui, como vocês podem ver First Instinct, que é exatamente igual aos frascos maiores pelo que eu já vi Então aqui nós temos a Abercrombie & Fitch First Instinct O nome do perfume nesse detalhe cromado Então com certeza os frascos maiores vão chamar mais atenção, vão ficar muito bonitos Eu gostei da embalagem do perfume Então vamos testar o perfume para eu passar todas as informações A tampa é bem firme, então como vocês podem ver Clica no lugar com toda a segurança Então já dá para perceber que pode ser segurado pela tampa com toda a segurança Então vamos agora aplicar o perfume para nós pegarmos então as primeiras impressões do perfume Prestem atenção no sprayer do perfume Eu não sei se o spray das versões maiores são diferentes Mas não é dos melhores, solta um jato bem curto Mas solta uma boa quantidade de suco Ok, essa abertura eu vou usar agora minha... Eu vou usar minha memória olfativa agora de um perfume que eu já não uso há mais ou menos uns 30 anos Desculpa, mais ou menos uns 10 anos Tem mais ou menos uns 10 anos que eu não uso esse perfume Mas essa abertura de imediato me lembrou biografia A partir do momento que eu apliquei o spray do perfume O primeiro aroma que eu senti me remeteu ao perfume biografia Então só para você ficar mais ou menos familiarizado E olha que tem mais ou menos uns 10 anos que eu não uso biografia Mas de certa forma esse é mais agradável do que o biografia Porque o biografia, como vocês sabem, pode ser um pouco pungente, um pouco potente Aliás, uma pessoa uma vez já me chamou a atenção por causa do biografia Possivelmente eu tinha aplicado um pouco a mais e incomodou essa pessoa Então depois disso eu comecei a ficar um pouco relutante com biografia Mas esse perfume me lembra no momento inicial Agora já está mudando um pouco o perfume biografia Ok, é um perfume bem fresco, bem frisante Tem um leve amargozinho Eu já sinto uma boa quantidade da nota de folha de violeta Mas é basicamente um perfume fresco Com certeza o perfume tem um incrível apelo popular Eu imagino as pessoas testando esse perfume e se apaixonando por esse perfume Realmente eu vejo alguma qualidade nesse perfume Ok Eu pego um pouco dessa vibezinha alcoólica Pego um leve amargozinho, meio frisante, meio borbulhante, meio sparkling E no background um frutadozinho Então é um perfume fresco Gostei da abertura, muito gostosa a abertura Agora já está fugindo um pouco dessa primeira impressão que eu tive do perfume biografia É um perfume agora já mais fresco É um perfume um pouco mais alegre Tem realmente uma vibezinha alcoólica O perfume está começando a ficar um pouco mais adocicado Está começando a ficar um pouco mais gelado também Muito gostosa É o típico do perfume Esse aqui é o típico perfume que tem o cheiro de shopping center Eu não gosto muito de ficar classificando perfumes por isso Da mesma forma tem aqueles perfumes que nos remetem a uma barbearia Os perfumes barbershop Esse aqui me remete a um shopping center Quando você entra no shopping center Você tem esses aromas nas lojas Esses aromas que você pega já do corredor do shopping center Nada contra Eu amo esses aromas de shopping center Mas esse perfume está me remetendo a esse aroma de shopping center Ok, está começando a ficar um pouco mais doce Tem uma vibezinha frutada A boa coisa dessa vibezinha frutada aqui Que eu costumo dizer que muita gente fala mal dos perfumes da casa da McGrombie Mas eles tem uma certa qualidade nos seus produtos Igual por exemplo Essa vibezinha frutada Com certeza já dá para detectar que é uma nota de melão Ou seja, não preciso ler a nota para saber o que é Porque alguns perfumes tem um frutado tão sintético Que acaba que a pera não tem um aroma de pera A nota de uva não tem um aroma de uva A nota de bergamota não tem aroma de bergamota Nesse caso aqui a nota de melão tem um aroma de melão Então pontos para a Abercrombie Que criou essa abertura fresca Essa abertura bem gostosa Essa abertura borbulhante Eu diria Eu diria que é uma abertura até tropical Eu detecto com clareza essa nota de gin Que dá uma certa Um certo frescor nesse perfume Então com certeza é um perfume mais gelado Essa nota Mais alcoólica De gin Ela não traz esse adocicado Ela traz um frescura Esse alcoólico fresco Então é um perfume bem tropical Com certeza um perfume que foi criado para países tropicais Imagina um perfume desse se tornando a sensação no verão Se tornando a sensação na primavera Então realmente essa abertura me agradou Agora o perfume já está adocicando Eu tenho ainda essas notas frutadas Essa nota alcoólica Essa nota de tônica Mas agora o perfume está começando a ficar um perfume Primordialmente a base de folha de violeta Tanto é que está me lembrando agora um outro perfume Está me lembrando muito o Boss Bottle Night Que também é outra bombinha de folha de violeta Então o perfume começou com essa vibe alcoólica Eu ainda estou pegando essa vibe alcoólica Essa vibe frisante Essa vibe frutada O perfume tem um incrível apelo popular Com certeza as pessoas vão gostar Até aqui eu estou gostando Eu quero dizer para vocês que não é Não é o perfume mais original Tanto é que está me lembrando alguns perfumes Está agora me lembrando bastante o Boss Bottle Night Mas é um perfume super agradável Imagina as pessoas testando esse perfume Gostando do perfume Eu com certeza vou fazer o uso desse perfume É um perfume com certeza para o dia a dia É um perfume para todas as ocasiões É um perfume para ser usado no dia a dia É um perfume para ficar de bem com a vida É um perfume mais fresco e etc Agora ele está adocicando um pouco Eu vou estudar bem esse adocicado do perfume Na minha resenha completa eu vou falar sobre isso Agora eu estou falando só as minhas primeiras impressões Mas na minha resenha completa eu vou falar Na questão do uso desse perfume Do clima, das ocasiões e etc Porque nesse momento ele está adocicando E está começando a ficar um pouco pesado na folha de violeta Então se você não sabe o aroma da folha de violeta O perfume agora está virando uma bombinha de folha de violeta Então com certeza First Instinct vai ficar mais pesado na folha de violeta Mas é um perfume bem gostoso É um perfume bem fácil de usar Bem fácil de ser assimilado E se você ama a nota de folha de violeta Com certeza First Instinct é um perfume para você Pessoal eu vou ficar por aqui Eu não vou me prolongar muito Nessas primeiras impressões Porque eu vou fazer uma resenha completa desse perfume Então até aqui o perfume abriu Com essa vibezinha alcoólica Com essa vibezinha frutada Como se fosse um coquetelzinho tropical Bem fácil de ser assimilado Bem gostoso Realmente uma abertura que tem um incrível apelo popular As pessoas vão gostar dessa abertura Pelo que eu conheço de perfume As massas vão gostar dessa abertura O perfume que tem esse aroma típico de shopping center Aí o perfume começou a ficar um pouco mais adocicado E agora o perfume está virando uma bombinha de folha de violeta Está começando a me lembrar o Boss Bottle Night Não vou falar nada ainda das notas do perfume Vou estudar o perfume Vou testar e vou trazer para vocês a resenha completa No mais eu vou ficando por aqui Muito obrigado por me acompanharem em mais esse unboxing E primeiras impressões Obrigado a vocês que têm acompanhado o canal Não se esqueçam de se inscreverem para mais vídeos como esse Não se esqueçam de dar o like se gostaram Eu sou o Marco Lacerda E até a próxima E até a próxima